Número misto, você já ouviu falar do que se trata? Multiplicar fração e número misto, você sabe fazer? Esses são conceitos básicos de aritmética que você precisa dominar perfeitamente para conseguir mandar bem nas provas de fuzileiro naval. Vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer isso. Fala futuros militares, professor e sargento Robson Rosa aqui para ensinar para vocês mais um pouquinho sobre alguns conceitos de aritmética. Então vamos lá, vamos ler essa questão para a gente a partir dela aprender os conceitos. Os números três inteiros em um meio, isso aqui tudo é um número só, tá bom? E quatro nonos são representados por x e y, isto é, x é três inteiros em um meio e y é quatro nonos. Determine o valor de x vezes y. Galera, ele quer que você faça essa conta, ó, três inteiros em um meio vezes quatro nonos. Eu não posso multiplicar número misto, que é isso aqui, isso aqui é um número misto, com uma fração. Ah, Robson, eu já vi alguns professores fazendo. Tá, mas aprenda a transformar número misto para fração, que vai deixar muito mais simples para você a sua vida. Transforme agora o número misto para fração e depois multiplique as frações, isso você já tem que saber porque cai toda hora. Então vamos lá, como é que eu transformo um número misto em fração? Transformo. Galera, a regra é clara, repete o denominador, repetiu dois, e aí você faz a escol, que é multiplicar assim, ó, redondo. Dois vezes três, e o resultado você soma com o de cima. Duas vezes três, seis, mais um, sete. Colocou lá no numerador. Pegou a visão? Isso é transformar número misto em fração. Agora que eu já transformei, eu consigo fazer a minha conta normalmente. Beleza, ó, sete vezes quatro, vinte e oito. Dois vezes nove, dezoito. Lembra que multiplicar a fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Depois, no final, você só precisa simplificar isso aqui, ó, simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, que é o dois. Vai dar quatorze em cima e nove embaixo. Beleza? Quatorze e nonos, alternativa correta, letra A. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se pintou alguma dúvida, é só escrever pra mim. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreva apertando esse botão, e é claro, ative as notificações. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!